A defesa do sistema de fornecimento de energia elétrica formada por cooperativas estimulou a proposição da frente parlamentar que vai debater a transmissão de energia aos pequenos municípios e para a zona rural de Santa Catarina. A constituição da frente foi aprovada em plenário e proposta pelo deputado Volney Weber. Um deles que eu cito aqui como exemplo é a oportunidade de nós debater junto com o governo do estado, junto com a fazenda, a oportunidade, e essa é a nossa proposta, já foi na legislatura anterior, a oportunidade das cooperativas reter 20% do ICMS que ela mesmo recolhe da venda da energia. Esse 20% não é vitalício, ele é temporário. Como assim? No momento que a cooperativa apresenta um projeto, o governo, o estado aprovando esse projeto, dali para frente ela começa a reter os 20% para investir naquele projeto. A ideia é que os recursos viabilizem projetos de rede de transmissão de alta tensão, implantação de redes trifásicas e a instalação de subestações. Ações importantes para as regiões em que as cooperativas de energia estão inseridas. Temos municípios pequenos hoje, através das cooperativas, incapazes de fazer investimento, a cidade não cresce, a atividade ali desenvolvida não tem oportunidade de crescer, acaba ficando amíngua e o mercado vai engolindo essas atividades e o município fica pacato, a área rural não cresce, a área da cidade não cresce, o desenvolvimento não chega. Os componentes da frente parlamentar ainda serão definidos, mas diversos deputados se manifestaram em apoio ao tema. Gostaria também de comunicar que o Oeste, quatro municípios, São Miguel do Oeste, Chaxim, Joaçaba e Curitiba nos solicitou uma reunião para tratar também da questão da rede trifásica rural. Eu acho que isso é um problema do estado inteiro e nós sabemos o quanto as cooperativas lá na nossa região têm investido e onde a Celeste que não consegue atuar, as cooperativas estão dando um exemplo de investimento. Muitos agricultores precisam expandir com construção de chiqueirões, de aviários, enfim, trazer mais recursos para cada chiqueiro, cada aviário, enfim, em qualquer aspecto econômico que necessite de rede trifásica é um recurso que o estado deixa de arrecadar. Na Comissão de Minas e Energia nós estamos realizando uma reunião ampliada com a Celeste justamente sobre esse tema, claro, também as cooperativas de eletrificação comunitárias são importantes, mas estamos chamando a Celeste sobre esse tema da instalação das redes trifásicas no meio rural. E aí